Música Bom, faça chuva ou faça sol, braseiro é braseiro e é sucesso, né Renata? Vocês trabalharam muito, mas a festa tá aí, linda, e o pessoal compareceu, e tá tudo gostoso, né Flávia? Olha, até emociona, Malu, a festa tava pronta e a gente decidiu remodelá-la pra ficar mais confortável, né? É um baita de um trabalho, mas a gente tá aqui pra isso, pra atender com conforto, com segurança, com qualidade, e eu tô satisfeita, muito satisfeita com o resultado. Eu não experimentei todas ainda não, mas eu experimentei várias já, tem tão uma delícia, os assadores escondidos no dedo, né? Sim, é muita qualidade, Malu, é muita qualidade, tem pra todos os gostos, né? Aqui a gente tem carne exótica, a gente tem jacaré, a gente tem pirarucu, salmão, camarão, aí vem as sobremesas, tem marshmallow, feito tipicamente americano, tem panqueca de doce de leite, quer dizer, agrada muito. Aí a gente entra com as bebidas diferentes, com os nossos degustos, tem gin, tem nigrone, tem cachaça, que inclusive nos presenteou com uma edição especial, com a Reguazul fez a edição, o Braseiro da Cachaça. Tem Café Brasil, que inclusive tá harmonizando tudo isso junto com o café, enfim, poxa, quem veio teve bastante experiência. O Braseiro agora é uma marca, né? Você já tem boné, olha aí, tá aí o boné, tem outros produtos. A gente tem uma grife aí, né? A gente tem sal, a gente tem avental, a gente tem boné, a gente tem chope. Então, sim, a gente, no evento passado, a gente, junto com uma cervejaria, desenvolveu um estilo, a Velvet, a gente desenvolveu um estilo de chope. O Beto desenvolveu uma Summer e eu pra, especial pra gente, né? Bom, então, como é que a gente faz pra encontrar os produtos Braseiro? Hoje tem um ponto físico aqui em Rio Preto, que é na barbearia St. James, tá? Por enquanto a gente tá nesse ponto físico. A ideia é de depois trazer uma venda online e estender, porque parece que tudo casa com o Braseiro. Tem uma infinidade, ó, tem uma pulseirinha de couro Braseiro, tem um boizinho que a Mini Store desenvolveu, que é exatamente o nosso logo. Então, assim, umas bags que a gente presenteou aos convidados, que podem encher de bebida, levar. Ah, eu tô aqui nessa mesa, mas eu quero ir ali pra fora, então carrega tua cerveja gelada. Aguardem que tem mais. Bom, como vocês são extremamente organizados, eu sei, eu tenho certeza que já tem data pra alguma coisa. Ou a feijoada já tá no gatilho, amanhã já começa a trabalhar, né? Por enquanto, feijoada. Feijoada. 18 de maio de 19, já tá marcado no Vila Conte. Bom, é só seguir a marca, então, o Braseiro, e acompanhar e segue também a feijoada dos amigos, né? Isso aí, arroba o Braseiro Oficial, segue lá, gente. Gente, obrigada e sucesso sempre. Obrigada, obrigado por sempre estarem com a gente. Bom recebê-lo aqui na nossa cidade, em Rio Preto. E você é responsável hoje aqui pela carne mais exótica do Braseiro. Ô, Malu, sim. A gente, primeiramente, parabéns a essa festa linda. O povo aqui de Rio Preto, muito lindo, muito bacana, recebeu a gente muito bem. Eu sempre trago algumas novidades, né? E o jacaré é uma coisa que me acompanha há muitos anos. A gente já cria no Pantanal. É importante a gente frisar isso, que é de um criador autorizado por todos os órgãos competentes. E a gente trouxe o jacaré. E a gente tem duas vertentes. Uma que é a maior fila pela curiosidade. Mas que gosto tem a carne? Eu nunca comi. Então, ela é uma carne, o pessoal fala que assemelha-se ao frango com gosto de peixe. Mas a textura, ela é mais firme do que um frango. E tem um gosto leve, como fosse um robalo, como fosse um badejo. E é uma carne que tem 92% menos gordura do que o frango. 12% de proteína mais do que a carne bovina. Então é uma carne muito rica, que hoje está em uma ascensão muito grande. Bom, você trouxe, além do jacaré, você trouxe o salmão. Trouxe o salmão na prancha, que é uma técnica viking, que os vikings já faziam mil anos. Trouxe o gigante da Amazônia, que é o maior peixe de água doce que a gente tem, que é o pirarucu. Trouxe um peixe de 60 quilos. Obrigada. Malu, obrigado. Obrigado, eu. Um abraço. E o Henrique Freitas é gerente de marcas do JBS, que é um frigorífico, que está lançando essa marca aqui, 1953, Henrique. O que é isso? Exatamente. A JBS é a maior empresa de proteína animal hoje do mundo. E ela comemora 65 anos de história em 2018. E aprendendo, trazendo tudo o que a gente aprendeu lá fora, com as plataformas da América do Sul, América do Norte, Europa, Austrália, na Oceania, né? A gente trouxe o que tem de melhor de tecnologia e aplicou para construir essa marca, que é um protocolo único e inovador. Ele é exclusivo, que é um protocolo de raças europeias, onde a gente garante a maciez, o sabor e a suculência para realmente promover a evolução do paladar. É um produto que traz essa chancela e para nós, que trabalhamos na empresa, é uma responsabilidade enorme, porque a gente representa a data de fundação, que é onde tudo começou, de 1953. E são carnes nobres, então, porque vocês estão falando que são suculentas e macias. Exatamente. É um protocolo exclusivo que vem para entregar um produto superior. Um produto que promove a evolução do paladar, diferente de um produto que está só relacionado à proteína. Um produto que vai te entregar só aquilo que você precisa para sobreviver. Não. Aqui a gente quer entregar algo mais. Um sabor, uma experiência, uma textura, uma garantia de maciez. Quando você não quiser errar, em qualquer momento, seja na sua casa, fazendo um risoto, uma cozinha, uma cozinha mais elaborada, ou mesmo um churrasco, 1953, não tem erro. Ah, show de bola. Informação para você aí de casa, né? Para cozinhar melhor, para fazer aquele churrasco gostoso. Obrigado, Henrique. Quando não quer errar, 1953. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.